Bom dia, dia, esse é o costume que a Madalena tem de falar, eu estava observando aqui que interessante é o amanhecer na roça, amanhece bem frio, aí esse abençoado solo aqui vai subindo e vai esquentando de tal forma que não há quem aguenta ficar com nenhuma blusa, por mais fina que seja. E agora eu quero mostrar para vocês, ali nós temos um prédio de árvores que morreu há muito tempo e nós temos dois pássaros lá em cima, eles estão ali já faz bastante tempo, já passaram dois papagaios e aqui ó, onde eu estou, que é um sítio na cidade de São, São o que? Bom, depois eu lembro o nome, ele é uma região onde dá muito papagaios, sabe? Eu já gravei, eles irem lá para a mata e agora eles saem lá da mata, lá de baixo e vem comer milho ali para cima. Estão ainda subindo lá da mata para cá, para essa região aqui ó, depois desse, para o lado daquelas árvores lá, tudo aqui lá, ali não tem casa não, ali é só plantação mesmo. E aí eles vão para lá, passa uma boa parte do dia, porque foi colhido milho lá, então eles ficam lá. O sol já vem subindo e olha só que bonito. Mais um dia começando na roça, mais uma bênção de Deus na nossa vida. Agora são seis horas da manhã. Que aí no estado de São Paulo, já são sete. Bom dia! Bom dia! Vai ficar me olhando aí até que hora? Hã? Bom dia! Para de brigar! Ô isento, ela está machucada, ele, sei lá se ela, está machucada de uma pata. Machucou de alguma forma por aí. Pescoço pelado. E lá na porta do carro os cachorrinhos ficam lá, está vendo? Olha que interessante, ó. Gosta de um carinho que não tem igual. Madalena está lá dentro. Eles ficam lá de olho na Madalena, ó. Olha o rabinho do outro lado daqui, dá para ver, ó. Só porque eu falei e parou. Fica ali, ó. E gosta de brincar com a gente que só vendo. Eu chamei, mas eu estou sem milho. Só estou brincando com elas aqui. Vou ter que arrumar milho para dar para elas aí, ó. Olha que interessante já. Eu não tenho nada aqui não, gente. Eu vou ter que pegar lá para vocês. Estava observando essa qualidade de mandioca que eles têm aqui. Olha a altura dos pés. Eu já vi várias qualidades de mandioca, mas dessa aqui nunca vi, não. Nessa altura, não. Primeira vez que eu estou vendo. Conheço qualidade mais baixa, né? Nós plantávamos mais baixa. Papagaio, ó. Carinha bonita. Olha a carne bonita, ó. Esse é o rei do terreiro. Acaba, água ganou. Então ajudou muito bem. O rei do wigoing signiocav. Ruim, olha e gatou. Partiu louca morenola x2. Olha a carne bonita! Tá bom? Ficou rabo. Todos eles sãoinqu законos normalmente emprêm que os tultos, Agora era muito importante. Ah, tá ali, por isso que eu não acho. Eu tava procurando pra cá, ó. Agora sim, agora sim, naquele guarda, onde é que tá o segredo ali, ó. Eu tava procurando, né, professor? Eu não sabia onde é que tava. Eu tava procurando, não sabia onde é que tava. Se guardou aí, eu tava achando que tava pra cá. Então é isso, o segredo tá nisso. Tem umas retardatárias lá, ó lá, ó. Fica longe da comida, depois fica sem comer. Quer dizer, tem que comer milho, né, porque um pai de comer... Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para a gente fazer na janta. O que tem aí, tia? Tia, eu fui acionando de galinha de dia, ele também. Ai, que bonitinho. Ai, você espantou ela. Eu vou lá ver. Cadê, Cícero? Cadê? Deixa eu ir acompanhar. Não sei para onde vou. Olha lá, olha lá. Corre, Cicinho. Corre, Cicinho. Vai. Olha ele dando olé para você dentro da... Vai lá ajudar. Vai, vai. Vai, Pedro. Ajuda. Aí, ele caiu. Vai, vai. Pegou. Ah, pegou. Ponto para o Pedro. Aí, olha. Mostra aí. Mostra. Mostra para mim. Ele iria ter pegado pelo ladinho. Ele iria ter pegado pelo ladinho. É bom que ele está na carreira, você sai atrás dele. Aí, é bom. Qual que é o eleito? Qual que é? Ele que sabe, né? Eu não sei. É escorregudo aqui. Esse aqui é a terra de caminho. Já derrubou ele. Amarra ele, tia. Amarra ele. Amarra as pernas dele. Olha as pernas caídas no chão. Não dá para o lado da terra. Olha aí. Tem um monte de pernas ali, olha. Não estou vendo. Tia, você amarrou ele? Amarra. Olha a cordinha aqui, olha. Olha, ela jogou lá dentro. Olha a cordinha aqui, olha. Ela jogou lá dentro. Tá. Homem, deixa eu pegar ele. Vamos brincar com ele. Isso aí? Tem um cuidado de cuidar. O lugar é bravo. Tem um cuidado também. Vai lá. Sim, você vem por aqui, olha. Sim. Aqui tem a porteira, olha. A porteira ali, olha. Qual que é o plano? Esse branco? É. É uma fêmea, né? É menor do que o outro. É mais pequeno. É uma fêmea? É, aquele lá. Cinza. Mais pequena. É muito pequena. É muito pequena, né? Só mais diz que pode matar o frango ou a franga. E aquele lá, outro lá, né? É o que pode matar o galinho, só não pode matar o galo. Agora aquele ali, né? É. E aquele lá? Não, tem um frangão aí, grandão. Eu vou matar aquele bravo aqui e vou deixar esse outro aí. Eu vou matar aquele ali e vender ele. Aí eu tenho um outro frangão que está bonito. Já está caindo. Tem um lá embaixo, olha. Tem um lá embaixo que está escondido lá. Aquele lá? Não, não. Vai lá. Não, não. Só vai dizer ele ali agora. Muito macho. Olha lá, Pedro. Tá ficando deitado aqui, Pedro. É que é Líper? Não, aquela lá é uma franga tomachitada. Está tarpando da perna. Ela está assim, ó. Ah tá. e esse aqui ó essa aqui é franga? a de lá é franga não pode ser uma franga tia? hein tia? não pode ser aquela franga? aquela ali? é galinha? olha avô, o cachorro está pegando ovo vou bater nele lá o cachorro está certo bate mesmo porque senão é o falcão bate mesmo porque senão vai viciar você está vendo que o menino? está, valeu de pegar o ovo ele saiu ali ele saiu para dizer que vieram do ninho pegaram de cachorro ele está comendo aí a gameleira abraçou aí mesmo olha que estrago que ela fez aí no... como é que chama ali? no coqueiro no coqueiro gente do céu assim é o pecado vai abraçando devagarinho cadê o ovo? vai lá para o lado de onde eu falo Pedro você acha as galinhas? esse nela está igual a mãe está pôr na sua mão cadê o ovo? cadê o ovo? cadê o ovo? é aqui ó é o ninho bem ali ó esse dia era a cachorrinha branca eu bati nela estava comendo lá debaixo do carro ele veio sair daqui aí debaixo? ele já caiu ele saiu desse lado ele veio daqui foi, saiu daqui ó veio sair daqui ó será que ele subiu? pega com ferro aí tem ferro aí embaixo olha a gameleira que fez aqui no pé de... no que é termo tia? coqueiro não, esse pé de coqueiro aqui qual o nome dele? babassu? não a árvore é o coqueiro não, o coqueiro, qual o nome dele? é... babassu buriti, buriti, como é que é? babassu não é? não, esse não é babassu sumiu da minha cabeça também olha lá onde é embaixo buriti? não bacuri bacuri é bacurau não lembra bacuri ah é ali ó mostra lá ali tá por uma treva tá mostrando não, ali não tá agora hein Pedro não, mostra aqui ó bacuri você quer pegar os outros tia? é tudo olha lá não, essa é de calça ah pá a prega, filho, cuidado cuidado deixa o mais velho sim, tem espinho aí do limão Pedro não desce eu vim aí, a galinha tava deitada eu saí, deixei ela quietinha pra terminar de botar nesse copo do meu monstro tá cuidando olha as mãos na cara dele ai, botou por último ó acaba ele deixou em dez deixou mais velho ó deixa eu ver quantos tem seis? é e um que ele comeu né tem mais dois lá velho ficou dois lá Cícia era pra você deixar só um ah, tem um lá que eu não tinha visto só um em dez mostra o bacuri ali agora pro pessoal poder ver eu já mostrei já lá dentro? olha aqui que ele faz gente lá dentro você mostrou? com a a gameleira faz com o bacuri é abraça aí a gameleira ela vai abraçando ela vem de mansinho uns raminhos fininhos é ela vai torcendo enrolando enrolando quando vê ó ele fica todo envolto todo enrolado todo enrolado aí ele não tem mais jeito uma vez que ela enrolou ele é já era e olha gente isso é uma grande mensagem ele continua dando fruto então olha o fruto dele lá olha o ferro ali ele continua dando fruto mas só que ele já não é mais olha lá o original né ele não é assim como é que fala? ele já perdeu a liberdade né Cícia? é tá vendo? isso é uma grande mensagem a natureza é uma bíblia né é agora vai pegar outro franguinho pequeno eu quero um bem molinho que ela vai matar pra mim levar pra comer come 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 preto, marrom, amarelo, azul, branco aqui ela tem um pescoço carijó lá joga aí ela não vai vir não tem que correr atrás mais o rei vai de lá pra mim que ele mata lá e toca o carrinho corre não perdeu nada olha lá aqui pode subir tem que ser amiga aqui não tem que cuidar, Luiz essa branquinha aquela branquinha ali ó aí Cício fica desse lado aí fica desse lado tá saindo pro aquele lado mas tá bom né boba ai ai Luizinho vamos acuar ela aqui vai Luiz vai Luiz vai Luiz vai Luiz vai Luiz vai 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 o Luiz quer o chinelo machucou o pé Cícero ela está abaixadinha aí Cícero se amarra ela não põe ela na aldeia do galinheiro não que fica ruim de cuidar Vitória do surcinho Pessoal estamos aqui agora apesar desse horário que nós estamos chegando estamos na Cachoeira Bom Jesus é um lugar simplesmente maravilhoso dá para tomar banho aqui à vontade essa água é muito forte, ela empurra para o sobrebaixo empurra né é um lugar é né então estamos aqui na região de Rondonópolis mais precisamente numa pequena comunidade chamada São Lourenço de Fátima e tem essa bênção aqui essa maravilha de de cachoeira aqui ó dá para imaginar a força que essa água não caia ali embaixo ó as pessoas vai embora das pessoas aí agora aqui nós estamos numa parte de baixo onde dá para as crianças tomarem banho tá vendo e ali tem uma alguém teve a ótima ideia de colocar um cano e fizeram uma bica d'água se vocês olharem bem dá para ver que a água é bem límpida lá naquele canto é onde tem mais força então é mais escuro e automaticamente mais fundo e ali ó onde a corredeira é mais forte ela vai passar debaixo de uma pontinha ali para ir do outro lado o outro lado é mais calmo do que aqui? não é mais é mais violenta? é dá para nós girar dá uma olhada então não é aqui só ali ó ali é bem fundo né ó é mais as coisas das árvores que escurecem mas ali não ali é ali dá pé dá pé? só que o problema é a corrente que é mais forte né